A parada mais embaraçosa da vida de vocês Eu comecei a namorar com um menino Aí depois eu descobri que eu era amante dele Porque ele namorava um homem Meu Deus Porra, meu irmão Que situação, hein Que situação embaraçosa Que você colocou essa mulher, hein A culpa é tua, meu irmão Porra, você gosta de homem ali E porra, tá tudo bem E aí, porra, você começa a namorar uma menina Não falar pra ela que você tem um namorado Porque se você fala pra ela, ela aceita Aí, era o melhor do mundo pra você Mas você foi chafado Você foi chafado Foi moleque E aí, aconteceu isso daí Traumatizou a menina Traumatizou a menina Porra, que vacilação, meu irmão Você quer pegar um homem? Quer, porra, botar um bagulho na boca? Porra, tá tudo bem, irmão Mas não esculaçam os outros pelo meio da rua, não, mano Dá o papo reto, olha só Eu tenho um namorado Porra, mas eu gosto de você Eu quero ficar com chico também De repente, você juntava os dois Mas aí Traumatizou a menina Minha nobre amiga aí Minha nobre amiga Quero que sua vida esteja bem aí Que tudo esteja correndo bem Que as coisas tenham melhorado pra você mentalmente E pra esse rapaz aí Porra, para de vacilação Continua sentando na tua pica Não tem problema Mas a próxima vez que tu for dar ideia na mulher Pelo menos fala a verdade, porra Fale a verdade Quem fala a verdade não merece castigo Tchau, tchau